Mano, esqueci de carregar a câmera, meu Deus. E aí rapaziada, diz que isso daqui não é estilo. E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a final de ontem entre o Sporting e o Porto, que teve bastante emoção, quero conversar algumas coisas em volta aí do jogo e tudo mais. Então assista o vídeo até o final aqui. E também não esquece de seguir o Instagram que é na descrição, o Thiago LamaTix. Segue no Instagram que é muito importante. E também deixem o like e compartilhem o vídeo. O YouTube desmonetizou o meu canal inteiro. Então desse jeito vocês vão me ajudar um pouco, beleza? Bom, antes de mais nada eu queria dar os parabéns aí para o Sporting pelo título aí da Taça de Portugal. E também dar os parabéns para os dois times por terem chegado na final aí da competição. Com esse resultado o Sporting nessa temporada teve dois títulos. É a Taça de Inverno e a Taça de Portugal agora. Parabéns aí pelos dois títulos do Sporting. Então a gente vai falar sobre bastante coisa aqui nesse vídeo. Além do Sporting também quero conversar um pouco sobre o Porto, sobre esse ano decepcionante. Então assiste o vídeo até o final. Cara, o jogo de ontem foi um jogo com muita emoção. No primeiro tempo o Porto jogou melhor que o Sporting. Porém teve chance de ambos os lados. Tanto que saiu o primeiro gol de cada time no primeiro tempo. O Porto abriu o placar e o Sporting empatou ainda no primeiro tempo. No segundo tempo foi um joguinho um pouco mais assim meio morno, sabe? Tipo, teve chances lá para o final. Mas durante grande parte do segundo tempo foi um jogo mais tranquilo de ambas as partes. E no segundo tempo o Sporting acabou perdendo o melhor jogador deles, que é o Bruno Fernandes. Então acabou entrando o Wendel. E mesmo assim o Sporting ainda foi campeão no final. Então acabou o segundo tempo empatado com algumas chances do Porto. Acho que o Porto criou mais chances também, apesar do segundo tempo ter sido mais morno. Acabou o segundo tempo empatado, então foi para a prorrogação. No final do primeiro tempo da prorrogação o Sporting virou o jogo com o Bas Doste fazendo 2x1 no Porto. E ali, cara, eu assistindo eu falei, mano, já era, né? Porque imagina, tem só o segundo tempo, tem 15 minutos de prorrogação para o Porto empatar. Era algo bem difícil, mas mesmo assim o Porto acreditou. E eu sei que os torcedores do Porto acreditaram até o final. E o Porto conseguiu arrancar o empate 2x2 no finalzinho do segundo tempo da prorrogação com o Felipe. Imagina a emoção do jogo. Além do Sporting virar, imagina o torcedor do Sporting tudo emocionado. Aí vai o Porto e empata no finalzinho. E todo mundo da torcida do Porto também ficou louco. Cara, que jogo. Eu não vou entrar em mérito de árbitro, de erro, não sei o que, tá? Eu estou falando sobre o jogo. Então, por favor, eu sei que vai ter gente comentando isso, mas eu não entendo muito para eu falar sobre isso. Então foi para os pênaltis, igual ao final da taça do inverno. E nos pênaltis deu o Sporting novamente com o Renan salvando aí o Sporting. O Renan Ribeiro em pênalti, o cara joga muito, é um goleirão. Eu não posso falar se ele é um goleirão, tipo, em todas as partidas, porque eu não assisto todas as partidas do Sporting. Não tem como. Mas, pelo menos assim, esses jogos decisivos e quando envolve pênalti, o Renan joga muito no gol, velho. Defende muito. E com isso, o título para o Sporting. Novamente, parabéns aí para o Sporting. Dois títulos esse ano. É... merecido. Eu sei que tem muita gente que vai falar, ah, mas o Porto jogou melhor. Galera, não importa se esse time jogar melhor. Ele tem que ganhar, cara. Ele tem que fazer gol. O objetivo do futebol é fazer gol e não tomar. Esse é o objetivo. Você ganhar em número de gols ali, para você ser campeão. Então, não tem como o time jogar melhor e não ganhar, cara. Tem que fazer gol. Eu sei que tem muita gente, muita torcedora do Porto reclamando que o time jogou melhor. Porém, o objetivo é fazer gol, sabe? Tipo, o Sporting pode ter jogado um pouco pior, mas hoje está com o meu melhor título, sabe? Então, isso que é complicado. Eu, como torcedor do Corinthians, se eu tivesse uma final do Corinthians e Flamengo, eu preferia que meu time jogasse pior, mas ganhasse título, entendeu? Porque depois, se você arruma o time, você consegue treinar melhor. É tentar evoluir o time. Agora, o título, ele já passou, sabe? Você tinha que ganhar. Então, com isso, acabou a temporada aí para os times portugueses. Vai ficar um tempinho aí de férias. Um tempinho sem vídeo aqui no canal, comentando sobre os jogos, né? Porque não vai ter jogo. E a próxima temporada, eu vou tentar pegar melhor. Vou tentar acompanhar melhor para tentar trazer vídeos melhores para vocês, tá? Desculpa qualquer erro aí nesse vídeo e nos outros. Eu ainda estou conhecendo o futebol português. Acabando a temporada, bem-vindo que é campeão do campeonato português. O Sporting ganhando as duas copas, né? Tipo, a Taça do Inverno e a Taça de Portugal. E o Porto, que se dedicou muito à Champions League, acabou não ganhando nada, cara. E para esse time do Porto, eu achei um pouco frustrante, porque o elenco do Porto esse ano está bem forte. Provavelmente vai perder muitos jogadores. Eu acho que os três times vão perder bastante jogadores. O Sporting, quase certeza que eu acho que o Bruno Fernandes vai sair. Não tenho certeza. O Benfica está tentando segurar o João Félix, mas também não sabemos. O Jonas, não sei se vai aposentar já ou não. Também tem outros rumores aí. O Porto, cara. O Alex Telles tem muito time de olho. O Héctor Herrera está quase acertado com o Atlético de Madrid. O Felipe também está quase acertado com o Atlético de Madrid. O zagueiro brasileiro, que joga na lateral, que eu esqueci o nome dele. Está até na seleção. Esqueci o nome dele, o branco agora. Que é o lateral do Porto aí, que foi convocado. Esqueci o nome dele. O Héctor Militão, o Militão também já está vendido para o Real. Então, tipo, o Porto tem um time muito bom e acabou não levando nenhum título esse ano. Eu achei um pouco frustrante. Eu acredito que os torcedores do Porto também pensam dessa forma. Mas futebol é assim, cara. Nem sempre eu venço o melhor. E parabéns para o Sporting, cara, que mereceram chegar na final e ganharam o título aí. Mais um título esse ano, dois títulos nacionais. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã eu vou trazer o react aí do Guilherme Cabral. Muita gente está pedindo, então amanhã eu trago. E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E me seguir no Instagram, que é o Thiago Leal Tiques. Está na descrição. Até o próximo vídeo e tchau.